Salve, salve galera! João na área começando mais um vídeo bolado pra vocês. Mano, se liga só onde tamo hoje. Hoje eu vim aqui no... Conhecido como Peaky Pool, aqui né, nos Estados Unidos, mas no Brasa. É o ferro velho! Olha o tanto de carro, mano! Hoje vamos dar um rolezinho aí, vamos tentar mostrar... Vou tentar mostrar alguma coisinha pra vocês, meu. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, curtem esse tipo de... Quem tem essa curiosidade em conhecer esses lugares diferentes, meu, tá no lugar certo. Aproveita e já deixa o like, compartilha e comenta aí e bora pro vídeo! Aqui é a entrada do local, né, que eu vou gravar lá dentro, os que o povo trabalha. Olha, quando você já entra, já chega aqui, já tem tipo esses carros à venda. Mas esses carros à venda aqui são os carros que tão funcionando. Carro que é... Então descartáveis, né? Descartáveis. Mas são carros que tão funcionando, ó. Esse biquinho aqui, ó, 2.500 dólares. É... Precinho bom! Bom, tipo assim, pra quem tá chegando, quer trabalhar, véi... Chegar aí com 2.500 dólares, vou pegar um civiquinho desse aqui e... Torá, vem com... Lógico, vem com alguns detalhezinhos, né, os arranhão, umas batidas... Tem... Um Eclipse aqui também, hein. Se liga só. Véi, tem vários carros. Hoje a gente veio pra fazer uns conteúdos. Eu tô falando a gente, porque tá eu e o grupinho aqui, né? Os três mosqueteiros. Ó lá. Os três mosqueteiros. Tá ligado. E o Ender também, ó. Tamo aqui gravando hoje o conteúdo pra vocês. Daqui é o Ferro Velho em São Francisco, mano. Se liga só. Aqui tem outra rondinha, pá. Aqui tem um... Acho que é um Jetta, mano. Tá bonitão. Se liga. Perdeuzinho tá zero, bala, véi. O carro tá zerinho, ó. Tá bonito. Tem a descrição aqui é o número do carro, tudo. Uma coisinha dele falando. É um 2009. Ele fala quantas milhas ele tem. E... Só que ele tá com um probleminha. Só que é a frente, ó. Mas daqui, cara... Vou falar pra vocês que... Não é um bicho de sete cabeças. Lógico, pra quem sabe mexer, né? Daqui, cara. O cara consegue, ó... Consertar. E é só mil e quinhentos dólares um carro desse, mano. O cara... O cara for bom, mano. De lata aí. Se souber que acertar... O bagulho fica zica. Aqui tem carro de vegano. Curto. Carro zoado. Também vendendo. Mini Cooperzinho. Que tem uma meca. Mil e setecentos dólares também. Que tá com a frente zoada. Tá ligado? Mil e setecentos. Aqui tem um... Festinha, cara. Três contos. Mas aí tá bem novo. Tá bem dos novos ainda, ó. Mas não compensa comprar esse Festinha aqui, ó. Tá vendo que as peças... As peças dele tá lá dentro. Não sei se vocês conseguem ver. Mas lá dentro tem as peças dele. Mas não compensa comprar. Porque um andando... Totalmente... Só se você pegar, pagar e sair andando... Tá o mesmo valor. Então esse já não tá muito compensando muito, não. Mas, pô... Fica a dica, mano. Pra quem tá vindo. Pra quem tem intenção de vir. Ó. Mil e quinhentos dólares. Dois mil e quinhentos. Véi. Isso é um carro que você chega aqui, ó. Igual esse viquinho aqui, ó. Não, esse aqui. Ó o Accord. Você chega e vai... Emplaca, por seguro e vai trampar, mano. Já uma grana... Já uma grana é se economizar, entendeu? Já compra o carrinho desse e marcha. Bom, vamos dar mais um rolê aqui. E... E é isso, gás. Ó o Vitão. Dá um salve, Vitão. Fala aí. Qual dá fica? Salve, gás. Salve, gás. Bora, bora. Ó, o Vitão é fica. Vai levar ou não? Oxi. Eu gostei daquela rondinha ali, pô. Olha aí, tá novinha, ó. Se liga só. Olha aí, dois e trezentos. Olha essa rondinha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Não sei se tem no braço, ó. V6. Pé, essa parte. Se liga só. Eu, pelo menos, nunca vi esse Honda no braço, mano. Tá como? O aguinho tá... Cara, tá zero bala, mano. Dois e trezentos é isso que eu tô falando, ó. Dá pra vocês... Quem quer chegar aí, ó. Ó. Lógico, não tá 100% limpo, mas, né? É manualzinho. Ó, tem até... Rádio... Focou a câmera. Rádio, pá. Bom, mano. Chegar aí, trampar. Tá com a família. A grandona. É um carrinho desse que já livra a cara já, velho. De vocês... Do que entrar em emprestações louca aí. Que eu já cometi esse erro, mano. E se você chegar aí bem... Uma grana boa, você pode comprar um carrinho desse. Começar a trampar e... E galgando, aos pouquinhos. E subindo, né? Mas é isso aí, galera. Vou dar um rolê aqui e vou ir gravando pra vocês. Fica... Fica aí, mano. Tamo junto. Tá ligado. Mano, da hora o lugar. Gostei do pico, mano. Olha aqui, ó. O altinhozinho, ó. 2.5. Toma, missão. Ah, tá com o banco lá dentro, ó. Frontal. Bom, é isso. Segue lá no Instagram. No Instagram sai os conteúdos. Já sai antecipadamente as prévias. Sai tudo no Instagram. Facebook. Cola lá que é nóis, mano. Já vou... Vou dar um rolê aqui e ver que a gente consegue gravar mais. Galera, se liga só. Olha o tanto de carro que tem, véi. É que é o seguinte, meu. Você tá precisando de alguma peça pro seu carro? Você vem aqui. Lá na cabine. Aquela primeira cabine que eu mostrei pra vocês. Eles têm um site. Que você consegue ver os carros que estão aqui, sabe? E tem tipo um mapa. Daí você... Um exemplo. Precisa de um... Ah. Vai, de uma correia. De alguma... Alguma coisa. Sei lá, mano. Do carro. Uma bomba de gasolina. Essas coisas. Você vem... Você entra no site. Você vê lá. Precisa igual aqui, ó. É o Kia... Sorento. Sorento? Não, porra. Dejeito. Que Kia que é esse, mano? Ah, o Optima. Antigão. Então. Preciso de uma bomba de gasolina do Optima. Tá ligado? Deu. Foi um ano lá. Daí no site você encontra. Ele sabe que o carro tá aqui. Daí você chega ali, mostra o carro. E... Eles te passam um mapinha todo daqui. E vai falar assim. Qual lote tá o carro? Daí você vem no lote. Procura o carro. E você vem aqui no carro. Daí você abre o carro aqui. Você pode abrir. Os carros sempre tão assim, ó. Em cima de alguma coisa, ó. E... Você arranca a peça, mano. Arranca a peça e... E leva embora, mano. Tem um cara fazendo isso aqui, ó. Leva embora, mano. E você paga ali. Você paga ali a peça. Os caras te dão... Se eu não me engano. Aqui é o câmbio, ó. Paga a peça e leva embora. E põe no seu carro, velho. E é isso. Simples. Tem carro, velho. Tem carro. Mar de carro, velho. Carro batido. Todo jeito, velho. É tudo que você precisar de peça. Arruma aqui, ó. Vem, tira. E põe no seu carro. Acabou. Com estresse. Sua cara também tem que saber mexer, meu. Pra... Tirar de boas. Né? Não estragar nenhuma outra peça. Você... Também não estragar a sua peça. Que você vai precisar pro seu carro. E é isso. Olha isso, mano. Tem muito carro, velho. Muito, 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 muito carro. E... Bom... Vocês estão gostando, velho. Deixa aí no comentário. Fala. Que é bom a gente... Vocês passarem esse feedback. Que ajuda muito, muito, muito. E aí... Vou trazer mais conteúdo sobre isso. Bom... Bom... Mudando um pouco de assunto. A galera que me tá acompanhando sabe que já tô de mudança. Hoje é o meu último dia aqui em São Francisco. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Aqui em São Francisco, na Califórnia. Quer dizer... É... Aqui em São Francisco, na Califórnia. Estou indo pra... Estou indo viajar. Estou indo embora do estado da Califórnia. E... Cara... Se você quer saber pra onde eu vou. Quer continuar. Vendo meus vlogs. Sim. Não deixe de se inscrever. Não deixe de ligar o sininho. Vou trazer agora... Hoje eu começo o vlog de hoje. A gente já arrumando as coisas pra... Ir embora. A gente vamos... Eu e a Fernanda, né? Vamos estar indo embora pra uma outra cidade. Se você quer saber aonde é essa cidade, mano. Esse novo estado. Fica ligado. Fica inscrito no canal. Vai ser da hora. Lave aqui, ó. Chega ali, ó. Mercedinho aqui. Mercedes. BMX... 3 aqui. Aqui, ó. Ai, toma. Olha o Mekona. Como tá? Estilzão. Estilzão, velho. Ó. Precisando de banco aí. Ó. Um volantinho. Ó. Aí, cara. Só vim buscar. Só arrancar. Falei. Oxi. Na hora. Vou trazer até a... X5. 5. Passar de CC também destruído, mano. Volvuzão. Europeu mais foda, velho. De arrumar as peças. Ó. Tem um... Aquele ali, ó. Um Audi TT, ó. Muito New Beetle. Se liga só. Quem manja, mano. Duvido saber. Que carro é esse, velho? Quero ver aí. Os caras que manja, deixa aí nos comentários. Tá ligado? Passatzinho. Volvo. Muito Passat também. Tá ligado? Outro Volvo aqui, ó. É isso aí, galera. Ó. Ó o Audião. Precisando. Tem muita gente aqui trampando, né? Os caras pegando peça. Outro BM aqui, ó. Aquela mais antiga, tá ligado? Vamos ver aqui como tá por dentro. Deixa eu arrancar até o... O negócio aqui de abrir ela. Os caras vêm essas pecinhas pequenas, ó. Tá vendo? Tá pequena com a face. Os caras pegam tudo, mano. Que encaixam em outra BMW. Que vende muito fácil. Vende muito fácil e rápido, sabe? A outra BM, Mercedes. Tá, mano. Olha isso daqui, ó. Você tá louco, mano. Mordor, né, mano? Esse carro arregaçado. Outra X5 ali. Você tá louco. Mas é... Mas é isso aí, galerinha do mal. Vou ficando por aqui. Vou finalizar o vídeo aqui no meio desses caras. Tá ligado? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido desse vídeo. Deixa o comentário. Deixa o like. Me sigam lá no Instagram. Siga os meninos também. Vou deixar o Instagram deles aí também na descrição. O Vitor. O... O Eder. Mano, cada um vai trazer um vídeo daqui do Pick and Pull. É bem diferente. Vai ser bom pra todo mundo. Pra vocês também verem na percepção deles como tá sendo. No modo... Como eles estão gravando. Vai ser totalmente diferente. Ah, Z3zinho aqui. Conversível. Oi. Vamos finalizar com a Z3zinho atrás então. É nóis. Tá ligado? Tamo junto. Fui com Deus. Continue no canal. Tem mais vídeo. Tem muito vídeo aí. Vamos maratonar. E vou trazer mais vídeo agora do vlog. Vou começar a fazer o vlog. Último dia em São Francisco. Fiquem ligados. E é nóis, galerinha. Segue lá no Instagram. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.